Olha, nós estamos aqui na Delegacia Regional de Sandenês, mais um caso apresentado dessa vez envolvendo esse rapaz aqui. Ele tá meio inquieto, tá meio revoltado. Edivaldo Souza da Rocha, Edivaldo Souza da Rocha, de 22 anos. O Edivaldo aqui tá chateado porque foi preso, não tá gostando aqui da prisão dele. O caso dele é o seguinte, o Edivaldo estava tomando umas e outras, e de repente resolveu ter momentos românticos com uma garota. Aí brigou com a menina e um senhor resolveu entrar na conversa, foi falar com ele, ele que estava de posse de uma faca, esfaqueou o senhor que tentou acalmá-lo na cabeça. Esfaqueou esse senhor na cabeça. Aí, populares que estavam lá próximos ao bar, pegaram o Edivaldo e deram aquela velha surra. O Edivaldo está todo arrebentado aqui, está zangado, já ameaçou cinegrafista, já ameaçou repórter, já ameaçou polícia, já ameaçou todo mundo. O cara, ele acabou de me dar uma dose aqui, mas é assim mesmo, ele tá aqui zangado. Eu tentava conversar com ele, Edivaldo, quer conversar com a gente, cara? Por que que tu esfaqueou o senhor? Porque eu quis, porque eu quis, e aí tu também vai querer ser esfaqueado? E a mulher, tu bateu nela por quê? Porque eu quis, c******. O que que tu acha agora que vai acontecer? O que que tu acha que vai acontecer agora? Eu vou puxar minha cadeia, c******. De boa? De boa. O certo é que foi uma tentativa de homicídio, uma agressão também, ele agrediu uma mulher, né? E já cabe também uma Maria da Penha contra ele, já cabe também uma tentativa de homicídio, ele esfaqueou um senhor na cabeça. E por isso, ele acabou aqui preso, veio parar aqui na delegacia regional, e vai ficar claro a disposição da justiça. Tá aqui inquieto, ele já tem várias passagens pela polícia, ele disse que todas por um 5-7, e ele fala aqui com orgulho que já tem várias passagens pela polícia, já foi preso várias vezes, tá aqui, vai ficar à disposição da justiça. O que vai acontecer? Obrigado.